Eu falo contigo, tem alguém mais estranho? Loja de ferragens do perfume Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim Qual é ruim? Chequei a lista de peças e a partir de hoje não estão mais fazendo peças para o seu modelo Você está oficialmente ultrapassado Ultrapassado, ah que ótimo Qual é a boa notícia? Bom, quando compramos suas peças, elas estavam em oferta Ah, como foi acontecer isso comigo? Eu sou praticamente um garoto Olha, você só precisa de uma atualização Oh, sim, que cheirinho de robô novo Acabou de chegar, completinho Olha, tem porta-copos, de fábrica Tem extra grande Claro, olha só a nova conexão de primavera do grande soldador Isso aí é muito caro pra mim Tudo que eu preciso é de uma junta do pescoço Ai, é que... Ai, 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 ai Pode machucar, ó, idiota Desculpe, amigo Pra você é peça nova ou ferro velho? Ferro velho Eu também, eu também Olha aí, sem a mão Ei, 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 ei Agora tá... Voltei Ninguém aqui vai pro ferro velho É isso aí Onde será que vão nos dar por ele? Não que eu esteja pensando... Você quer parar? Escuta aqui, ô lata velha É melhor achar uma peça pro meu irmão Não somos lixo, não somos sucata E não vamos ser tratados desse jeito Desculpe, mas eu não tenho a peça Não, você tem dois adesivos, uma mola e uma solda rápida Eu posso consertar você A força é poderosa dele Quando foi a última vez que você trocou o óleo? Que isso, rapaz, não dá pra esconder isso Com minha irmãzinha pra do lado Corta essa, maninho Quietinho Você pode fazer cósmicas Não fomos apresentados direito Eu sou o Manivela Eu era o para-choque, mas... Mudei de nome pra colocar isso na minha cabeça Eu sou o Lataria Rodney Lataria Como é que é, meu irmão? Então por que eu te conheci no meio do lixo? Bom, é que hoje eu tentei falar com um grande soldador Bom, se você conseguir Diz que a gente precisa muito que ele volte Ele se preocupava com robôs como nós Bom, eu sou o que acabaram com ele E deixaram a gente se desvontando Acho que isso resolve Olha só, ele consertou... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau